Você acha que feirão é tudo igual? Experimente o feirão sem comparação da Ford Costa Sul. No estacionamento do Litoral Plaza, quer taxa zero? A Costa Sul tem. Ford EcoSport, família Focus com taxa zero. Quer carro zero, barato? A Costa Sul tem. Ford Carflex, só 23.490. Quer semi-novos imperdíveis? A Costa Sul tem mais de 700 modelos periciados e revisados. Feirão sem comparação Ford Costa Sul. No estacionamento do Litoral Plaza em Praia Grande. Feirão sem comparação Ford Costa Sul.